Vamos ver aí a tabela Essa é a classificação Da Copa do Nordeste Pra gente entrar no assunto do esporte E do Fortaleza, a gente não falou do Fortaleza Sim, sim, vamos falar Vamos falar do Fortaleza Fortaleza em primeiro lugar Com 15 pontos O esporte tem 9 Lembrando que o esporte tem 2 jogos a menos Mas mesmo vencendo Ele chega a 15 pontos também Mas o saldo do esporte ainda é melhor que o do Fortaleza Ele tem um gol a mais O esporte Ele está atrás do Fortaleza Pelo número de jogos Porque o Fortaleza tem 2 Lembre-se, o Fortaleza tem 2 jogos a mais E mesmo assim o esporte E mesmo assim o esporte tem um gol de diferença A seu favor Então o esporte vai jogar sábado contra o Náutico E teria um jogo contra o Santa Cruz Se o esporte vence Esses 2 jogos Vai também a 15 E pode meter gols de diferença E assume a liderança Na verdade galera Essa liderança do Fortaleza Ela é meio que legal Massa Mas ela é falsa É uma liderança falsa Porque o Fortaleza tem 2 jogos a mais que o esporte Que é o principal concorrente do grupo 2 jogos Se o esporte vence o Náutico e o Santa Cruz De 1 a 0 Por exemplo Chega a 15 pontos também Só que vai ter mais gols de Vai ter mais gols de De saldo a favor E aí o esporte seria o líder do campeonato No grupo A Pois é Está se mostrando nessa Copa do Nordeste Que Fortaleza Esporte e Ceará Eles são os melhores times Isso aí é disparado Estão fazendo boas campanhas O Náutico também O Náutico tem os mesmos pontos do Ceará Sim, sim, sim Só que Acho que o Ceará Tem a mesma quantidade de jogos O Náutico tem os jogamentos É, pô O Ceará tem os jogamentos Entendeu? Então Mas o que a gente vê dentro do campo É que são os 3 times Que estão realmente Desentuando dos demais Estão conseguindo ali Despontar na frente Olha o Bahia Deixa eu só ver uma coisa Põe só o Bahia aí, produção O Bahia é o último grupo O último time do grupo B Olha o Bahia 4 jogos Aliás 4 pontos 5 jogos 1 gol a favor Aliás 1 vitória 1 empate 3 derrotas 4 gols a favor 13 gols contra 13 Desses 13 6 foi contra o Esporte, né? Tá vendo aí? Como é que Menos 9 gols Que são exatamente Os 6 gols que levou do Esporte E os 3 gols que levou do Fortaleza Como é que eu posso dizer Que essa zaga É a melhor do Nordeste? Pois é Não Isso a gente tá contando A Copa do Nordeste, né? O Campeonato Baiano Também levou uns gols aí, né? Levou 4 agora Mesmo sendo sub-20 Mas é defesa, né? É estatística Não tem pouca coisa O histórico conta Pro histórico É Bahia Ninguém tá vendo só o sub-20, né? É o Bahia, né? Não Exatamente Ô produção Mete aí a classificação Do Campeonato Cearense Pra gente dar uma olhadinha aí Na questão do Fortaleza Do Ceará Quilinesio Assim O Fortaleza Eu não consigo Enxergar muita coisa diferente Porque Todas as minhas expectativas Do Fortaleza Estão se cumprindo, né? O Fortaleza começou bem O Campeonato O Campeonato Cearense Que começou bem A Copa do Nordeste E também começou bem A Libertadores, né? É que nesse caso Nesse caso agora O Ceará E o Fortaleza Já estão classificados Pra as semis, né? Exato Você veja aí Que o Ceará Foi primeiro do Grupo A E o Fortaleza Muito possivelmente Foi primeiro do Grupo B Como aí mostra E aí tá Maracanã Ferroviário E os outros dois de cima Brigando Brigando Pra ver quem vão Pra semifinal São quatro times Brigando por duas vagas Pra ir pra semifinal Com o Fortaleza E o Ceará Então Em termos de Em termos de agenda De futebol Ceará e Fortaleza São os times mais De boas, pô Porque assim O Fortaleza Tá jogando Libertadores Beleza Mas o Ceará Tá, ó Descansadinho em casa Sim Descansadinho Cara É É Vou falar um negócio Que até o torcedor Do esporte Pode ficar com raiva Do Bahia Mas assim Dificilmente O Fortaleza Não vai deixar De ganhar a Copa do Nordeste Dificilmente É É o favorito, né? É o favorito Mas Linésio É muito favorito, velho O time do Fortaleza É muito forte Ele conseguiu emendar Do segundo turno Do campeonato brasileiro Do ano passado Até agora É uma sequência Muito grande De resultado positivo Sabe? E jogando Claro Ainda vai ter a pegada Ainda de entrar Na campeonato brasileiro É um outro nível Mas é muito O Zé Welleson Tá jogando muita bola Muita bola O Zé Welleson É só pra você ter uma ideia Pikachu é reserva Lucero é reserva Zé Welleson é reserva O Thiago O Thiago Galhardo Tá fazendo gol Arroiado Então assim O time do Fortaleza Tá muito arrumadinho Pra mim Vai ser campeão Com o pé nas costas Do campeonato cearense Ah, do cearense Eu também acho Mas o Ceará Deja bem Mas eu te digo uma coisa Esse time do esporte Vai dar trabalho Ele vai ter trabalho A gente já fala do esporte Daqui a pouco Vai dar trabalho Eu acho que é o time Que vai dar mais trabalho Ao Fortaleza Ao Fortaleza Daqui a pouco a gente vai falar Sobre isso Mas cara O Fortaleza é isso Né irmão É o time que se manteve Manteve o Voivoda O elenco O Voivoda Manteve uma base Não contratou tanto Comparado ao Bahia Por exemplo Mas contratou muito bem Poquetino Lucero Guilherme Caleb Esses quatro Esses quatro Eu queria no esporte assim De olho fechado De olho fechado Esses quatro Quatro Grandes jogadores Pra elenco Cara Esses quatro Esses quatro Tu falou aí Esses quatro Esses quatro jogadores No Bahia O Bahia não tava Como está hoje não Não tava Guilherme Lucero Poquetino E Caleb Esses quatro no Bahia Duvido o Bahia Tá como está hoje Duvido Só quero deixar O Elô Tricolor O cara que zica É o Linese Aquilo esporte Quem zica é ele Não sei ou não Tenho nada a ver com isso Tenho nada a ver com isso Que resolve aí Com o Linese Mas cara Ele contratou pouco Mas contratou bem Né Linese Contratou bem Contratou bem Exatamente Conseguiu encaixar O time do Fortaleza Nesses jogadores O Guilherme Pra mim Vai ser titulado Esse time Absoluto Em breve Você falou O Pikachu Tá no banco É O Pikachu Seria titular No Bahia No Ceará No Esporte Em qualquer clube Nordeste Eu acho Que nesse momento O Pikachu Meio que oscila Banco Titular Isso vai muito Dar vontade Do Voivoda É verdade É verdade Ele tem um elenco Ele tem um elenco Tem Tem elenco Não vai ser Eu acho Que o Fortaleza Assim É muito relativo Vamos ver Se o Fortaleza Aprendeu Alguma lição Do ano passado Porque o Fortaleza Se abestalhou Com a Libertadores E quase se lasca No campeonato brasileiro Aprendeu Acho que aprendeu Também Já aumentou O volume Porque o problema De Fortaleza No passado Foi a quantidade De jogos Com um elenco Pequeno Então os caras Se desgastavam Quando eles Começaram a focar Quando eles saíram Da Libertadores Que foi a melhor Coisa do mundo Porque eu acho Que se o Fortaleza Fosse seguindo Para a quarta de final Tem que estar Da Libertadores Eu acho Que ele ia ser Rebaixado No campeonato brasileiro Então A melhor coisa Para o Fortaleza Eu acho Que foi ter saído Da Libertadores Naquele momento Porque teve o foco Centralizado No campeonato brasileiro Da Série A Mas esse ano Ele tem um elenco Maior E vai contratar Mais jogadores A gente sabe Vamos chegar Mais jogadores Para Fortaleza Eu acho Que ele está Só esperando Concretizar Realmente A classificação Para a primeira fase Para a fase De grupos Da Libertadores Eu acho Que na próxima Quinta-feira O Fortaleza Passa 2x0 Contra o Deportivo Maldonado Mínimo Mínimo 2x0 Ontem Domingo A parcial Já era De 23 mil Ingressos Vendidos Para o jogo 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 Os caras Estão falando Do meu dente Que eu endiretei O dente Não tem nada Ainda não Vocês estão Reparando demais Na minha pessoa Vocês estão Reparando demais Na minha beleza Esqueçam isso Lula Você está usando Aparelho Não estou usando Aparelho Vamos para o Leonzinho Linesco Bora Bora lá Ontem Coloca a classificação Do Pernambucano Coloca a classificação Do Pernambucano Porque Pernambucano Para mim O esporte Vai ser campeão Eu também acho Só mesmo A fatalidade Para o esporte Não ganhar esse campeonato Pegar uma final Eu acho que a final Vai ser esporte Retro Mas assim Pegar uma final Entre esporte Santa Cruz Clássico Você já Tira um pouco Ô Luna Essa final Esporte Retro É porque A torcida do esporte Meu irmão Se a torcida do esporte Chegasse junto Eu colocava na arena Para ser 45 mil pessoas Sabe Sinceramente Cara Fazer grana Fazer grana Mas ele pode fazer grana Ele pode fazer grana Na ilha Se ele aumentar um pouquinho O valor E o torcedor tem que entender Que a final Tem que ser um valor Mais caro mesmo Agora assim É complicado jogar na arena Ontem eu fui para a arena Só para ter uma noção Ontem eu fui para a arena Não tem sinalização Quando Para chegar É complicado Estacionamento É complicado Quando você entra Maravilha Mas para entrar E para sair É uma dor de cabeça Olha que ontem Foi um jogo De 7 mil Chegou nem a 7 mil pessoas É complicado Jogo de torcida única Né? É É complicado Você ter A logística Para chegar lá Mas assim E eu acho Que a ilha É a casa Cara A ilha É a casa do esporte A ilha É a casa do esporte Vai ter o retrofit Agora que vai sair Vai ter essa melhora O esporte Está passando 2 anos Jogando na arena Isso é um fato No mínimo 2 anos Por conta da reforma Da ilha Agora Alinezo O jogo de ontem Foi um jogo Que começou difícil O esporte se mostrou Um time com problemas Quando o outro O adversário joga defensivamente O problema Luna É que o esporte Ontem Jogou com freio de mão puxado Essa que é a realidade Jogou para vencer De uns 2 a 0 E jogou com freio de mão puxado Porque nitidamente O esporte Está se poupando Só que a diferença Do esporte Para o Bahia É que o esporte Está se poupando Em campo Jogando Com adversários Menores Que é o Caruaro City Último colocado Mas com freio de mão puxado Não dando aquele sprint Aquela velocidade Tão grande Dominando o jogo Controlando Fez 1 a 0 Está aí de boa O esporte teve 70% de bola Ali no meio campo Tocando Em tendência ali E tal e tal Você veja que o esporte Fez 2 3 a 0 Depois dos 40 minutos Se não me engano Ele fez Depois dos 30 minutos Ele fez 1 a 0 Com a bandeira Não, não O 2 a 0 E o 3 a 0 Ah Entendi No segundo tempo Entendi Foi isso mesmo Então O McSipopo Agora Contra o Ibis Que é na próxima quarta-feira Que por acaso É uma bagunça O Anderson Moreira Reclamou na coletiva Porque Com razão Ninguém sabia Porra Você está programado Para jogar com o Nalto No próximo fim de semana Aí pumba Metem o Ibis No meio de semana E ele programou Uma semana de treinamento Que não vai ter Nem dinheiro Não Aí eu dava uma mesclada No time contra o Ibis E cara Não importa Se ganhar de 1 a 0 Se empatar Não importa Entende O esporte tem 4 pontos de diferença 4 pontos de diferença Para o Retro Claro O esporte tem 9 jogos E o Retro tem 8 Tem que ter cuidado Com isso também De todas as formas Esporte e Retro Alguém aí vai ser Primeiro e segundo colocado Olha o Náutico Vem em terceiro Com 13 Entende Então se classifica O primeiro e o segundo Tampouco me lixando Se o esporte vai classificar Em segundo Estou nem aí Nem aí Nem aí sinceramente É bonito classificar Em primeiro É Mas bicho Eu colocaria o time misto Contra o Ibis É porque é importante Tem dois pontos Que é importante O esporte Acabar em primeiro Primeiro e segundo colocado Vão direto para a semifinal O terceiro, o quarto E o quinto e o sexto Vão jogar ali E uma partida entre eles Para ir para a semifinal Então o esporte Meio que fica mais De uma semana tranquilo Sem ter esses jogos aí Esses confrontos E o outro ponto É a questão de renda Porque se o esporte Ele fica em primeiro Ele vai decidir tudo em casa É, tem isso também Eu não vi por esse lado Ele decidiu tudo em casa Então é importante Mas eu acho que mesmo Que ele coloque o time Alternativo contra o Ibis Ele não perde A primeira colocação Porque o Retro Tem um jogo ainda Ele pode perder A primeira colocação É verdade Mas Mas Eu acho que até O último alternativo Ganha do Ibis Também acho O Ibis O Ibis é o pior time Sem ser Sem ser os quatro Rebaixados Ele tem dois jogos A menos o Ibis Também Só subirei na tabela O Ibis pode até Se não me engano É contra o Santa Cruz Esporte Os dois jogos a menos Ele pode até se classificar O Ibis ainda O que seria legal O Ibis Indo pra Pra próxima fase Não Ali Só pra ver ali o Ibis O Ibis ali Só pra ver lá na tabela O Ibis Aí o Ibis tá em nono O Ibis tá em nono Ele tem dois jogos a menos Tem seis jogos o Ibis Exatamente Ele tem saldo E tem saldo positivo Tem gol Ele tem três jogos a menos O Ibis O Sport tem nove jogos O Ibis tem Cadê? O Ibis tem seis jogos Tem três jogos a menos O Ibis Então ele pode se classificar E até legal Ver o Ibis na próxima fase O problema do Ibis O problema do Ibis É que ele vai jogar Esses três jogos Esporte, Santa Cruz E outro qualquer Aí é complicado Entendesse? Mas faz parte do campeonato Tem o Náutico também Ibis e Náutico Então são três jogos Com os três maiores clubes Do estado Então Se o Ibis perde É natural isso É É natural que o Sport Vê está pro Ibis E o Santa Cruz também Agora Ô Luna Já que a gente está no esporte Eu quero te fazer uma pergunta Eu já falei isso no meu canal Tu não acha Totalmente desproporcional Essa perseguição Da torcida do Bahia Com o Anderson Moreira? Total, cara A gente já conversou Sobre isso no off E é importante A gente falar isso aqui Eu não consigo entender Porque assim Por mais que A torcida possa enxergar Que o Anderson Não fez um bom trabalho No Bahia Mas ele não fez um trabalho ridículo Ele deixou o time Na zona de rebaixamento Ele deixou o time No G4 95% do acesso Do Bahia Se deve ao Anderson Moreira O trabalho dele Aí tem uma perseguição Os caras pegaram Um ódio imortal Eu comparo muito Ao trabalho Que o Dal Pozo Fez no esporte Ele não fez um bom trabalho Deixou o esporte No G4 Quando saiu Mas a torcida do esporte Não tem um ódio mortal Do Dal Pozo É que o trabalho O trabalho do Dal Pozo Por mais que o esporte Tivesse um G4 Não era bom Simples Não era bom Tanto é que ele foi demitido Com o esporte No G4 Da Série B O Anderson Moreira Eu fiz um pequeno levantamento No Transfer Market Que é um site Que tu conhece O Caixa H também conhece Talvez muitos de vocês Que estão vendo a live Devem conhecer As duas participações Do Anderson Moreira Juntando as duas participações Ele teve exatamente Os mesmos números De vitória E os mesmos números De derrota Na primeira participação Foi na Série A Então ele jogou Uma Série A Praticamente toda Pelo Bahia E na segunda participação Foi na Série B E mesmo assim Quando ele chegou No Bahia O Bahia estava no G4 E quando ele saiu O Bahia estava no G4 Também Então muita gente diz Ah Linésio Mas o Bahia foi perdendo posição Perdendo, perdendo E muito possivelmente Se o Anderson ficasse Dois, três jogos mais O Bahia poderia ter saído Do G4 Beleza Isso pode ter acontecido Mas eu tenho que falar Com o que houve O que houve foi Que o Anderson saiu no G4 O futuro O futuro eu não sei Pode acontecer Pode Mas o Anderson Poderia ganhar também Esses três jogos Não é? Agora Se o time vinha bem Talvez não Beleza Agora No meu entender Nas duas passagens Do Anderson Moreira Juntas no Bahia Ele teve um trabalho Razoável Teve longe De ter sido aquele Oh que treinador Vamos sentir saudade Do Anderson Mas também Longe de ser aquele Que foi o pior treinador Da história do Bahia A perseguição Que eu vejo Os torcedores do Bahia Por Anderson Contra Anderson É algo Para mim Desproporcional Sem cabimento Sem cabimento Tanto é que Tomaram seis Do esporte E mesmo assim Até hoje Eu continuo recebendo Mensagem do tipo Vocês vão ver Quando começar a série B Aí Anderson Vai mostrar As garrinhas dele Fazendo as besteiras dele Meu irmão Quando começar a série B A gente vê Em algum momento O Anderson Vai se equivocar também Ele é humano Ele vai se equivocar Ele vai escalar mal Ele vai substituir mal Ele vai ser expulso Em algum momento Pode acontecer Agora Crucificar o cara Que está tendo um trabalho Muito bom no esporte Porque ele não teve Um trabalho bom no Bahia Pelo amor de Deus O cara ganhou a série B Três vezes Se você for olhar O histórico dele Treinou times De primeira Treinou o Atlético Paranaense Botafogo Treinou o Fluminense Treinou times grandes Ele só saiu do Botafogo Porque o Botafogo Virou SAF E quis contratar Um técnico estrangeiro É o português Que está aí agora Se não Ele não quis sair Do Botafogo Também A galera não entende A galera mistura Muitas coisas Eu acho Que o trabalho do Anderson Não foi bom no Bahia Mas estou longe De ter sido O desastre Que a torcida do Bahia Pinta Cara E no dia Que ele errar No esporte Eu faço um vídeo Criticando Ponto final Ótimo Claro Simples Simples A gente já criticou A gente já criticou O Anderson esse ano Quando ele estava colocando Um outro Pouco Jogos a mais Perdeu um jogo E mesmo assim O jogo Que a gente perdeu Esse ano Foi o esporte Em cima Aí ó Você torcedor do Ceará O Ceará jogando em casa Com apoio da torcida Jogou com um time pequeno Fazendo cera Contra o esporte Fez 1x0 Cera 10 minutos 10 minutos 10 minutos 1x0 Ceará Ceira 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 Aí o esporte empatou Aí os caras tiveram que correr atrás do resultado Aí no segundo tempo 2x1 Ceará Ceira 3x1 Ceará Mais cera ainda Aí o esporte em cima Em cima Em cima 3x2 3x3 Mas o juiz anulou um gol do esporte E aí ó Foi tanta cera do Ceará Tanta cera Que foram 10 minutos de acréscimo Porra No segundo tempo 10 minutos Existe Pois é Então meu irmão O esporte perdeu jogando pra cima do Ceará Enfim A verdade hoje é que o Fortaleza e o esporte Têm as melhores campanhas do Nordeste Isso é indiscutível São os times mais arrumados São os clubes que tem a maior probabilidade de chegar na final A gente pode ter a mesma final de novo né Ano passado a gente teve Fortaleza e esporte Só que esse ano O esporte tem um time que pode nivelar um pouquinho o jogo ali O time do esporte esse ano é melhor Se o esporte chegar numa final com o Fortaleza Fortaleza que se cuide É porque o ano passado o esporte jogou muito na superação naquela final Teve um gol mal anulado Muito mal anulado Muito mal Exato O Fortaleza O Fortaleza empatou com o esporte na Arena Pernambuco Foi um a um jogo E ganhou do esporte lá de gol de pênalti Um a zero Um a zero Cadê assim? Um a zero O Fortaleza foi campeão empatando o jogo e ganhando outro com um gol de pênalti E tiveram dois pênaltis pro esporte Dois Um Um foi super mal anulado Super mal anulado É Não foi marcado Este ano É Não foi marcado Exatamente Este ano No Búfalo No Búfalo Exatamente Este ano o esporte pode perder a final com o Fortaleza Se chegar Pode Mas que o time do esporte esse ano é melhor É melhor E cuidado Fortaleza Cuidado Enfim Vamos embora Galera tava com saudade aí né velho Então Aparecemos aí Quem sabe em outro momento aí pode aparecer aí Se tiver algum assunto polêmico aí Se tiver alguém se vendendo né Se vendendo aí pra Ó Só quero falar pra vocês aqui Que se a Sei lá Fala uma grande empresa aí Aqui em Bonsolvani Fala uma empresa grande aí né Ó Eu não vou falar empresa não Eu vou dizer assim ó Você da comunicação do Fortaleza Ou do Bahia Que estiver vendo Me convida pra ver se eu não vou Eu me vendo ao Bahia E me vendo ao Fortaleza também Me convida Pra ver se eu não vou Amém É isso aí Então galera Escreve aí no canal Dá essa moral pra gente Deixa o like Ativa o sininho Faz o cocô Curta, comenta e compartilha aí Dá essa moral pra gente aí Que Quem sabe se tiver muitos likes aí Se vier as vídeos legais A gente não volta aí né né A fazer o porno inteiro É É Não teve um superchat Nem de um real Galera é pau Meu irmão E a hora do almoço Ô povo Ô povo Pirangueiro Só quer de graça Esse povo aqui do chat É igual a torcida do esporte Só vai com todos com a nota É Só de graça É Mas vocês não estão preparados Pra essa conversa Não estão Não estão Não estão Valeu Falou galera Linésio Um abraço meu irmão Tamo junto Tchau Produção Tchau Tchau Cachega Vinhetinha aí pra fechar Tchau 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 Lá